Oi gente tudo bem hoje eu estou aqui para passar uma dica para vocês sensacional como tá deixando seus utensílios de inox assim ó com esse brilho todo retira todo amarelado todo aquele preto tira ferrugem gente essa dica é sensacional vale muito a pena olha só essa frigideira olha o antes e olha ela como ficou gente linda 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 maravilhosa então confira aí mais essa dica valiosa porque a gente vale a pena olha que maravilha bom vamos lá você vai precisar a gente olha disso aqui ó esse é o produto que você vai estar utilizando para limpar a panela massa para polir automotiva branca extra fina número 2 também você vai precisar de luvas de uma panela um pano para colocar embaixo aqui e você vai precisar também de palha de aço dessa fininha aqui que você usa na cozinha somente isso para deixar essa panelinha aqui ó novinha novamente então bora lá então já coloquei as luvas vamos tá limpando essa panelinha vou pegar metade só do bombril e o bombrilzinho tá aqui vamos tá abrindo aqui ó gente ó é massa é uma massa branquinha é massa aqui de polir carro é muito simples você vai pegar o seu bombril vou pegar aqui um pouquinho da massa dessa e vamos vamos esfregar só na sua panela sempre em movimentos circulares vai ficar preto assim ó mas é normal é porque tá saindo ó vou limpar aqui ó gente limpa mesmo e fica novinha novamente então vamos continuar aqui ó e vamos esfregar como você fosse areando a panela ó e olha vamos limpar para ver o resultado e tá ficando e olha como ela já está bem brilhosa né oi é já melhorou muito né ó ó ó ó ó limpei mas ainda tem umas manchinhas ó 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 e vou repetir o processo mais uma vez com um bombril novo o grosso já saiu mas ainda tem umas manchinhas então a gente vai passar novamente com um bombril novo para retirar o restante das manchas sempre em movimentos circulares e aí e aí e aí e aí e aí e aí Também, ó, você pode estar retirando o cabo pra deixá-la bem limpinha. Onde tem, você vê que ficou as manchinhas, você vai passar em cima. Vou retirar aqui o cabo pra tá limpando aqui também. Soltei aqui pra tá limpando essa partezinha aqui, ó, do cabo pra ficar. E também, ó, vamos limpar aqui. E aí Ó, parte de fora. Está pronta. Já retirei tudo. Tudo que tinha de queimado, de amarelo, já saiu tudo. Agora vamos fazer o mesmo processo na parte de dentro. Mesma coisa, ó. Massa e... E é só esfregar. Prontinho. Olha, passei por dentro e por fora. Vamos passar o pano aqui, ó. Tá vendo? Ficou limpinha. Se você passar e ver que ainda tem mancha, é só ir repetindo o processo até ficar, até sair tudinho. Agora vamos enxergar aqui, ó. Vou pegar uma buchinha. Quer ver, gente? Vamos lá. Vamos lá. E aqui está, ó. A minha frigideira de inox, novamente, ó. Limpinha. Está me vendo? Oi, gente. Tudo bem? Limpinha, limpinha, limpinha. Então, esse produto é sensacional para estar limpando qualquer tipo de utensílio de inox. Olha, recoloquei o cabo novamente. Olha que maravilha ficou a frigideira. Dá para acreditar que é a mesma, gente? Ficou linda, ó. Ficou como nova. Maravilhosa. Apenas com essa cera aqui, ó. Cera polidora automotiva. Gente, é sensacional mesmo. Vale a pena. Se você tem aquela sua panelinha que você acha que não tem mais jeito, com essa aqui, ó. Tem jeito sim. Ela vai ficar assim, linda, novamente. Ó. Essa dica é sensacional, gente. Então, se você gostou, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo, se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Ative o sininho para estar recebendo novos vídeos. E até a próxima, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.